Música Viva! Viva, raparigas de Moçambique! Viva! Viva! A saúde sexual reprodutiva é um problema que afeta muitas mulheres moçambicanas. Várias organizações têm trabalhado para travar este mal, mas são poucas as que trabalham com deficientes. A MoDefa e a Coalizão são exemplos disso. Este grupo foi formado não só em 2011, porque este projeto já vinha sendo implementado pela Pathfinder. Quando passaram para a MoDefa, o que nós fizemos foi a reciclagem. Temos ativistas portadores de deficiência que fazem as atividades de sensibilização junto dos outros jovens. O trabalho de sensibilização para deficientes parou. As ONGs estão sem recursos para dar continuidade. Elas têm o direito à saúde sexual reprodutiva, têm o direito a falar sobre a sua vida sexual. Então, neste momento, estamos a trabalhar no sentido de mobilizar mais recursos. Já apareceram parceiros que estão interessados em trabalhar com este grupo. Nós conseguimos um financiamento de um projeto para quatro anos, que vai ser na província da Zambésia e de Nampula, que vai visar trabalhar a questão dessas vulnerabilidades. O desconhecimento da saúde sexual reprodutiva pode trazer consigo várias doenças, com principal destaque para o câncer cervical, que já afetou 300 mil mulheres. 85% delas em países em desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto